Hello gente linda, bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo da tag Beijo na tua casa. Você me apresenta mais? É a minha impressão. Eu vou apresentar ainda, gente. Gente, estamos aqui. Fala seu nome, bonita. Victor. Leonardo. Qual é seu nome? Nathalie. Ficaram famosos? Ah, eu sou ex-youtuber da Índia. Sem sucesso, tá? Pega três papéis aí, senhor Gasparetto. Não fala meu sobrenome. Corta aí, bota um pin aí. Todo mundo chama seu sobrenome. Que é, filha? Polêmico. 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 Lula. Ex-presidente. Ex-presidente. Tá bem preso lá, tá bem preso, entendeu? Todos os tops. Homem e Simpsons. Homem e Simpsons. Simpsons. O que você beija na tua casa? Ó, o Lula eu mato, com certeza. Eu beijo a Kéfera. Não. Eu beijo o Homer e caso com a Kéfera. Você vai casar com o Homer? Porque... Eu quero casar com a Kéfera. Oxi. Ele prevê o futuro. Depois você coloca assim, ó. Tipo, do lado assim, os nomes das pessoas, entendeu? Ai, eu não vou. Tem que ser uma edição profissional. Eu vou postar o vídeo assim, ó. Sou seu fã número um. Bob Esponja. Nossa, eu tinha que colocar um personagem mais pesado, né? Bob Esponja. É, tipo, Bob Esponja. Maísa. Nossa. Devia ter colocado conhecido, sabe? Pra ficar polêmico pra nós. Larissa Manoel. Nossa. Bob Esponja. Nossa senhora. Você vai casar com Bob Esponja. Você vai casar com Bob Esponja. Mas é lógico. Você vai casar com Bob Esponja. Gente, eu mato a Laísa Manoel. Coitada, menina. Eu vejo a Maísa e caso que Bob Esponja, né? Porque quem não quer morar da pele do biquíni. Não, só é de qualquer um. A série de princesa. Ah, gente. Vocês se soltaram. Eu achei que vocês iam ficar quietas. Ah, eu nem tô tendo consciência. Você também não. Eu não tô achando. A gente tá aqui. Olha aqui. De que vinhagem? De que vinhagem? Você não conhece a vinhagem? Não. Você coloca... Qual que é a música dela? Emma. Essa aqui também. Eu não sei. Mentira. É Hermione de Harry Potter. Não toca. Ah, tá. Esse daí eu sei o que que é. E a Anitta? Anitta? Vai. Deixa eu ver quem é essa daqui. A Emma. Essa é a Emma aqui. Deixa eu ver a Emma. Eu já vi. E quem é Emma? A Harry Potter. Ah, a do Harry Potter, gente. Eu não fiz. Não assisto. Sai do vado. 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 Ah, tá. É ela. Meu Deus. Nossa. Pão doce meu amigo. Deixa eu ver. Caiu meu papel. Eu mato a Nicki. Enfim. Nossa. Se eu vou tudo mentiar, gente. Eu beijo a Emma e casco a Nick. Fofa. Dona Liana. Pô. Vamos lá. Ai, Dona Nath. Vamos ver. Vamos ver. Eliana. Começamos muito bem. A Lady Gaga. Estamos melhorando. A casa com a Lady Gaga, né? E a casa sim. E Bolsonaro. A casa com o Bolsonaro. Chega mais próximo. Eu vou colocar pino. O Bolsonaro. Eu vou colocar pino. O Bolsonaro. Eu vou colocar pino. Tem que censurar? Tá. Eu mato a Eliana. Eu caso com a Lady Gaga, óbvio. Não. Mas eu não quero beijar o Bolsonaro. Eu não quero beijar o Bolsonaro. Eu não quero beijar ela. Eu prefiro beijar ela. Se você matar o Bolsonaro, eu mato você. Ó. Tô tudo pro lado. 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 Tá. Eu vou matar o Bolsonaro, né, gente. Isso. Pode matar. Mato. Ninguém vai beijar ele na vida dele. Eu casaria com o Bolsonaro. Eu não sei o que é. 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 Mano, o Daniel Stargett. É o roteiro? Sim. Ah, tá. Tá linda. Gente, é o amor da minha vida. A gente dá pra ver ele aqui. Luciano Hulk. Eu mato. Nossa, eu não sou o roteiro. Depende da pessoa. Kate Perry. Eu beijo. Eu beijo a Kate Perry. Caso que a Emilia Clarke. E mato o Luciano. O Luciano Hulk. Porque ele queria ser candidato a presidente. Nossa, é verdade. Quem que é votar lei? Só os... Eu. Sem casa, etc. O Bolsonaro. O alfabeto político, sabe? Bolsonaro 2018. Não, vou cortar. Você não vai cortar isso. Robert Pattinson. Sem fulha. Eu vou falar o Bolsonaro toda hora aqui. Você vai ter que cortar o vídeo inteiro. Fica aí. Dói bem, derrubou meu vídeo, isso. Mas não tem que aparecer mais, né? Bolsonaro 2018. Vamos lá. Robert Pattinson. Silvio Santos. Nossa. Nossa, já casou. Casa com Silvio Santos, né? Ele é rico. E Justin Bieber. Vejo Justin Bieber. Não, com certeza. Eu vejo Justin Bieber. Casa com Silvio Santos. Casa com Silvio Santos é o Robert Pattinson. Te amo, mas... Não, ele botou o chifre na... Vai dar o Silvio Santos. Você botou o chifre ou o Filho? Eu acho que foi em ela que botou. Ah, vaga. Não pode te enganar na internet. Ele censura depois. Vagabunda. Pronto, realizado. Matheus, eu quero editar esse vídeo com você. Nossa, o Leo pega 30, ó. Na B3. Pra combinar com os contatinhos dele. Deixa eu ver. Eu vou virar super famoso. Felipe Neto. Nossa, mata. Que mata. Felipe Neto é nóis. Entendeu? Escreve o meu canal. Com certeza. Glória Groove. Quem que é essa? Glória Groove. Mano, como você não faz essa Glória Groove? Eu vou colocar a música dela. E o Pablo Vittar. Ó, agora ferrou, né? Ó, Glória Groove. Eu tenho Glória Groove. São ótimas opções. Glória. Que é uma drag também. É uma drag, gente. Pega só. Nossa, eu peguei só... Pô, eu só peguei drag aqui. Você vai casar com quem? Com o Felipe Neto agora ou não é o culpado? Felipe Neto não é uma drag. Não, eu não gosto. Mas já foi uma drag. Ah, seu malo, Felipe. Muito rocavado e quente. Tira que dá um filtro. Tira que tira o meu ato. Eu tô fazendo muita formelinha nesse vídeo. Nossa, eu sou ruim. Olha isso. E vocês não me pegam a internet mesmo? Que eu vou beijar o papo do Vittar e da foto agora. As opções roubidas. Glória Groove. O outro começa a cantar ainda pra eu poder agirar. Glória, patrocina nóis. Tá, vamos ver. Felipe Neto. Felipe Neto. Não, o Felipe Neto é um caralho. Tá louca. Gente, quem que é esse? Não, pera. Esse aqui é o Felipe Neto. É o Harry Potter. É o Harry Potter, na verdade. É o Harry Potter, na verdade. Porque meu sobrenome é Fernando. Cadê? Rihanna, olha. Ótimas dúvidas. Harry Potter e Rihanna. Eu sou a última. E... Da Mayrin. Mayrin Saga. É isso. Tá, beleza. Eu vou casar com o Daniel. Eu beijo a Rihanna e eu vou matar a Mayrin porque... Eu gosto dela, mas eu não sou tão fã assim. Agora tem três fãs. É a Matheus, você é o dono do canal. Não, pode ir você. Por que eu? Porque você é o dono do canal. Ai, obrigada. Não. Tem que dar um sucesso pra ele. Tem que dar um sucesso pra mim. Vamos lá, gente. Quem que é Luba? Eu achei que era Lula. Nossa! Você não conhece o Luba? Não. Luba! Luba! Gente, polvoi. Ah, já vi, já vi. Polvoi que não tem internet. Esse aqui eu mato, tá? Eu mato o Luba. Quem? Nossa, você é muito modoso. Camila Cabelo. Ah, eu caso com ela. Ele vai escolhendo assim, ó. E a Angelina Juli... Ai, meu Deus. Eu amo a Angelina Juli. Não, ó. Eu caso com a Camila e beijo a Angelina. Pronto. É a Angelina Juli. É a Angelina Juli. Gente, eu fiz muito pouco. Deve ter feito mais. Eu só acho. Gente, esse foi o vídeo com os mendigos que eu achei no meio da rua. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like aí. Corta aquela parte pra mim falar agora, tipo. Vai, tipo. Foi isso o vídeo, entendeu? Eu te ajudo a editar. Ah, eu te ajudo a editar agora. Gente, tá agora. É... Pai aí. Gente, aniversário da gente. Deu um, é prendendo ele, então. Calma. Quer salgadinho? Ah, eu queria os churros. Eu, sim. Viu, gente? Mal barato isso daí. Você acredita? Eu paguei 25 reais. Eu peguei os sem salgadinho. Isso é muito com churros? Deu. Deu muito com churros. Nossa. Barato. Dá um like. Se você gostou. Dê um like. Comente. Subscribe. E não esqueça de deixar um like. Tchau, tchau, tchau.